E aí pessoal, tudo bem? O último vídeo foi um vídeo que fez com que algumas pessoas fizessem algumas perguntas que eu acho que são interessantes para serem abordadas em um outro vídeo, no caso este aqui. Então, antes de começarmos, por favor, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube, dê o seu like, dislike, comente, se inscreva no canal, acione as notificações e compartilhe. Obrigado pessoal. Bom, vamos lá. Álvaro de França colocou assim, cara Adriano, nem mesmo o conceito que a pessoa tem de si pode ser alterado sem a influência de contingências externas? Digo, uma pessoa que tem problemas com autoestima e querendo mudar a visão ruim que tem de si, também precisa alterar o meio externo em que vive? E a minha resposta foi, a melhor forma de aumentar a autoestima é conviver com quem nos valoriza, nos respeita e nos trata bem, com carinho. Ou seja, minha resposta continuou, e aí tem um cloroquina embaixo, alguém que, por gozação talvez, tem o nome de cloroquina e colocou, mas tem outro jeito, existe outra forma. A pergunta, na verdade, do Álvaro é o quê? Como fazer para fortalecer a autoestima sem ser com alteração de contingências externas? Teria como alterar alguma coisa que não fosse externo? Algo que fosse interno? O problema é que essa dicotomia entre interno e externo pode não ajudar. Pode não ajudar a compreender uma série de fenômenos. E, por outro lado, a minha impressão é de quando se fala em interno, se implica sempre em alguns equívocos, em alguns direcionamentos que podem resultar em algo que não vai ser eficaz, em algo que não vai ajudar a resolver o problema. É quase que um véu. Sempre que alguém está falando, ah, isso foi algo resolvido internamente, é de dentro para fora, esse de dentro fica sempre encoberto, são sempre relacionados, geralmente relacionados ao que geralmente se chama de respostas, encobertas e tal, mas não se fala, é algo que vem de dentro, tem que ser algo de dentro para fora, tem que ter uma mudança interior, e isso fica muito obscuro, esse que é o problema. O problema de falar em algo interno é uma mudança a partir de si mesmo, primeiro você precisa mudar para depois mudar alguma coisa, o que está errado é com você e não com as pessoas, não com o mundo, é você quem tem um problema, você precisa mudar primeiro a si mesmo, isso tudo, na minha compreensão, é besteira. Besteira por quê? Porque para mudar a si mesmo sempre vai ter algo que vem de fora. Gente, me perdoe, criançada gritando aqui, eu moro do lado da área de lazer, mas não reparem. Então, o que ocorre? Ah, como fazer, né? Ah, eu quero mudar a partir de mim mesmo. Não existe isso nunca, mas nunca mesmo. Nem que você tenha uma disfunção hormonal, a minha disfunção interna hormonal, no final o que vai resolver é você tomando uma medicação, e ela vem de fora. Então, no final das contas, o que resolve vem de fora. Ah, mas eu quero, eu quero, eu quero levantar no dia seguinte, de repente eu ficar otimista, mas da onde vem seu otimismo? Também vem de fora. Não tem jeito. Pense em qualquer coisa, no final das contas, tudo. Ah, mas eu preciso dar um jeito, eu mesmo que pensei nisso. Não. O que você pensou, alguma coisa de fora, inspirou você a pensar. As estimulações externas sempre estão aí, sempre estão fazendo a gente se lembrar de alguma coisa, a gente pensar em alguma coisa. A gente ouve alguma coisa de alguém, alguém nos aconselha alguma coisa, a gente imita alguém fazendo uma outra coisa, a gente se inspira, tudo vem de fora. Então, se a gente se esquecer de vasculhar onde se iniciaram nossas motivações, por mais que a gente ache que tenha sido nós mesmos, não foi nós mesmos, vem sempre de fora. É muito importante ressaltar isso. Gente, tem um menino gritando aqui que está me irritando, ele não para de gritar. Mas tudo bem, vamos lá. Então, sempre vem de fora. É importante que a gente entenda isso. Por mais que você, ah, eu me lembrei, eu de repente tive a ideia, mas você se lembrou, você de repente teve a ideia porque teve algo fora que fez você se inspirar, você se lembrar, ou de repente você ter a sua ideia. Bom, esse é o primeiro ponto, então. A gente tem que ressaltar bastante a externalidade de que existem elementos externos o tempo todo e a partir deles que nós nos modificamos, que as coisas mudam. Então, esse é o primeiro questionamento. Eu queria ir para o segundo questionamento, que é o questionamento do Vinícius Mantovani. Eu já vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, vamos aqui para o questionamento do Vinícius Mantovani. E longe da área de lazer, eu tentei vir aqui para a cozinha para gravar, gente. Porque tinha uma criança gritando, eu não parava de gritar. Aí é difícil demais, né? Bom, mas aí o Vinícius diz assim, ele tenta, na colocação dele, basicamente ele tenta chamar a atenção por quê? Para quê? Ah, Adriano, você está sempre falando de modificação de ambiente, e se não tem como modificar o ambiente? Olha, a pessoa vai ficar resignada, e a compreensão na questão do Vinícius, vocês podem ir lá no vídeo, inclusive, para ver em detalhe, mas eu tenho a impressão de que a compreensão dele é que a modificação no ambiente era somente aqueles exemplos que eu tinha dado. Então, aqueles exemplos que eu dei seriam, na minha compreensão, o melhor possível, o mais eficaz. Não quer dizer que seriam as únicas formas de se modificar ambiente. Seria o que poderia provocar uma mudança mais rápida, mais efetiva, que seria, inclusive, mais simples e prático, e mais rápido, como eu já coloquei. Mas aí eu deixei claro o que é para o Vinícius. Vinícius, falei do que costuma ser mais prático e eficaz. Se a pessoa é massacrada por familiares e não há como sair de casa, chamo, eu chamo a família toda para conversar. Eu, como terapeuta. Aliás, quase sempre faço isso. E dentro de casa mesmo, há, geralmente, também uma série de gambiarras. Eu coloco como gambiarras, porque não é o ideal. Gambiarras possíveis, que não são o ideal, mas que podem ajudar. Já vi muita gente, nesse tipo de situação, encontrar um pouco mais de conforto e melhora com mudanças de horários de convivência, maior respeito à privacidade. Gente, já teve paciente que eu tive de trabalhar com o paciente com a família e colocar em portas, mais portas nas casas, porque o quarto da pessoa não tinha uma porta para ela poder ter privacidade. Isso pode ajudar muito, dentro de um contexto com tantas limitações. Então, mais respeito à privacidade, aumento do número e da qualidade de atividades externas. E mesmo quando, aparentemente, não há nada o que ser feito, pode entrar em cena coisas como técnicas de relaxamento e meditação. Até na resignação, entre aspas, há, às vezes, algo a ser feito. Então, é basicamente isso. As mudanças são sempre externas. Ah, mas o sujeito mudou de comportamento, mudou de postura. Mas não mudou do nada, não saiu da cartola. Enquanto a gente ficar acreditando que saiu do nada da cartola, a gente não vai entender como que a mudança é possível, mas o que devemos fazer para que ocorra a mudança. Então, é importante isso, a gente entender que não muda do nada da cartola nem a partir de si mesmo. Não existe esse si mesmo. O si mesmo não é fonte, não existe isso. E mesmo que tenha essa aparência do si mesmo como fonte, isso tem sempre uma fonte anterior a esse si mesmo e sempre vai desembocar em algo externo. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Obrigado. Um abraço.